Hey, sejam bem-vindos ao meu guia de como conseguir o Noko em Yo-Kai Watch Se vocês não sabem, Noko é um dos Yo-Kais mais difíceis de se conseguir nesse jogo Por quê? Pois ele aparece de uma maneira muito rara em certos lugares do mapa Que aparece na wiki de toda Springdale Mas, nesse vídeo eu vou mostrar a forma fácil de capturá-lo Que é, simplesmente, em um local específico Vocês não vão ter que suar, esperar ele aparecer raramente Ele quase sempre tá lá Você só precisa ter um pouco de sorte E eu vou tá falando um pouco melhor disso mais tarde Agora, o que você precisa é de um non-burger Se você quer capturar ele, você quer dar a melhor comida possível Aquele mais gosta, que é hambúrguer E você quer dar o melhor de todos pra ele Eu já peguei alguns aqui e eu fiquei sem dinheiro nenhum Porque essa coisa é cara E bom, para você conseguir encontrar o Noko com muita facilidade O que você precisa fazer é Não, você não precisa ter muita paciência dessa vez Não precisa ir para os lugares que estão na wiki Pois lá não diz Mas, no Shooting Temple, bem à direita dele Você pode encontrar facilmente o Noko com apenas algumas tentativas Eu vou explicar isso melhor pra vocês quando estivermos lá Mas, falando disso, vamos direto pra lá Ele aparece bastante e Blonson Hills por aí Ele fica andando por aí E ele é ultra rápido Vocês já devem ter visto ele pelo menos uma vez sequer no seu Let's Play Ele andando por aí ultra rápido e você não consegue capturá-lo Mas, aqui, na direita do Shooting Temple Se vocês repararem no mapa Eu vou estar mostrando a imagem ali na hora Se ele tiver um Wisp ali, um Yokai ali Onde vocês estão vendo no mapa É porque aquele é o Noko Agora, se ele não tiver Basta você simplesmente voltar E fazer isso de novo Voltar no mapa Ver que ele está lá ou não Se ele não estiver lá Você volta E faz isso de novo Sempre que você sair do mapa e voltar Você vai estar resetando E vai estar tendo mais chances de aparecer ele novamente Então, vamos continuar fazendo isso Tenha um pouco de paciência Pode não ser a primeira vez que vai acontecer Mas, aí está ele Na quarta vez ele já apareceu E, acreditem, isso é muito normal Por mais que ele seja um Yokai muito raro Agora, é muito importante que vocês sigam Exatamente isso que eu vou falar Vocês precisam Sem sombras de dúvidas De Yokais Com a skill de popularidade Ela é muito importante aqui Pra vocês poderem ter mais chances de conseguir Algum Yokai pra se juntar na sua equipe E não só de popularidade Com a de Greed também Pois ele dropa um item muito importante Para fazer a fusão com ele E conseguir um próximo Yokai Que é ainda mais raro do que o próprio Noco Então, eu estou com o Snake aqui Ele não é o único Yokai que tem Greed Mas, no atual momento do jogo No pós-game, na verdade Você provavelmente vai ter ele com certeza Então, eu peguei o Yokai mais comum Que tem a Greed E agora, tudo que temos que fazer É dar um pulinho pra lá Sem sermos revelados De preferência Se você entrar numa batalha Antes de pegar uma Antes de entrar com o Noco na batalha Ele vai desaparecer E agora tem um truque Pra você pegar ele Vocês devem ter visto Que ele é muito rápido Como vocês estão vendo agora E o truque é Literalmente você dar pause No meio do caminho dele As chances são quase Todas De que Não, esse não é o pause Esse é o pause As chances são quase todas Como vocês viram De ele bugar E ficar parado no lugar Depois que você sair do pause E é desse jeito Que você vai pegar o Noco Novamente Quando ele Estiver andando No meio do caminho Você dá pause E quando você tirar Ele provavelmente Não vai se mexer depois A não ser que você Fique enrolando Aí sim O jogo vai atualizar E ele vai se mexer Mas agora Vamos dar a comida favorita dele E esperar Ter muita sorte Para que ele se junte Ao nosso lado Ele é um Yokai de Rank E Então não deve ser tão difícil Mas também Não é a coisa mais fácil do mundo Pois ele é um Yokai raro Então Isso meio que balanceia as coisas E se torna um pouco mais difícil Nós podemos esperar Por um Wispie aparecer Ah eu espero que esse Wispie Não seja de coração Se ele é muito chato Se fosse Enfim Agora que derrotamos ele Nós temos a chance De juntar De trazer ele para o nosso lado Pois nós temos Yokai de popularidade E Nossa quanta experiência Isso não foi nada mal Viu Tenho que te dizer Então Uh Nós conseguimos ainda O item que é necessário De primeira O item necessário Para fazer a fusão dele E nada dele Mas tudo bem Não tem problema Nós não conseguimos ele Conseguimos o item Que era muito mais raro ainda E agora tudo que eu vou fazer É ir atrás dele Ah Finalmente Levou Um tempo razoável Foram 50 minutos Mas Eu finalmente consegui o Noco Para a nossa equipe Aí está ele Ele é muito bonitinho Eu sei Ele é um pouco assustador Com esse sorriso Mas Não tem como negar Que ele é bem fofinho Enfim Noco Ele agora Se juntou a nossa equipe Noco 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 Bom E assim Então nós conseguimos O Noco Mas é hora de mostrar A fusão dele Certo Aqui No Shooting Temple É onde você vai fazer A fusão do Noco Com o item que ele dropa E assim Então você vai conseguir Um yokai Ainda mais raro Do que o Noco Que é O 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 Que você vai conseguir No final das batalhas É o mesmo Skill Do Do Noco Então Ter ele ou não Nossa equipe Não vai fazer a menor diferença Pra ser sincero Ele é apenas um yokai Para se ter E guardar na estante E falar Que você tem um Noco Mas enfim Esse é o nosso amiguinho Nada mal né Eu acho ele bem bonito Enfim pessoal Eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deste Deste vídeo De yokai watch Falando em episódio Eu tenho uma série de yokai watch Completamente legendada Em português E dublada também Eu espero que vocês assistam Se vocês são novos aqui Se vocês são novos Se inscrevam no canal Para verem mais vídeos de yokai watch Esse canal tem muito conteúdo de yokai watch E deixe seu like nesse vídeo também Isso me ajudaria demais Mas enfim Muito obrigado por assistirem Eu espero ter conseguido ajudar vocês A pegar o seu próprio Noco E Eu vejo vocês no próximo vídeo De yokai watch Até mais Eu vejo vocês no próximo vídeo